Salve, salve abençoados, olha aqui ó, saiu, saiu tá, ó, pra quem achou que ia ser difícil, foi difícil mas chegou, ó, suportezinho feito com fio 6mm, custo benefício, 0,00 ó, galera aí vai querer comprar o modelinho aí, né, do suportezinho que vende aí no mercado aí, beleza, mas na hora que quiser economizar, ó, pode partir pra isso aqui porque esse eu garanto, hein, custo benefício e vai evitar perder dinheiro, beleza? Esse daqui é do amigo Harry Potter, esse daqui é do amigo JP e esse daqui, mano, é de um parceirinho aí que deu um salve na live aí, deu um salve aí em um vídeo aí também, falando que queria um suportezinho. Então eu joguei isso aqui pra um telefone, né, de J pra baixo, se o telefone, se o telefone for um telefone, um modelo maior, tipo um Samsung A30, essas paradas assim que são um telefone maior, só dá um salvezinho que tem um outro fiozinho lá maior, eu posso fazer ele maiorzinho, beleza? Mas esse aqui já tá pronto, pronto pra instalar só, pegar aqui e prender essa proteçãozinha aqui no guidom, essa no ferrinho, essa no ferrinho do retrovisor e botar anteninha pra dar aquela estabilidadezinha, aquelas fitinhas em forca-gato, beleza? Só isso. Aí mais, suportezinho pronto aí. E é isso aí, rapaziada, eu vou postar esse vídeo aí, e se você comentar aí, e esse vídeo chegar a uma quantidade de like, curtida, top, eu vou escolher um aí pra ganhar mais um suporte, beleza? Tamo junto, aproveita, e quando você deixar um comentário lá, deixa qual a cidade aí você é, porque eu já escolhi aqui uma cidade pra que o amigo ganhe um suporte. Pô, mas aí eu tô aqui, tô aqui em tal lugar, independente do lugar, se for cidades do Brasil, tá, território nacional, tá? Deixa eu só atualizar isso aqui, porque tem uma rapaziada aí que tá de outros países aí, inclusive tem o John aí em Portugal, tem o Michel aí em Londres, né, é, Reino Unido, tem outra amiga aí que tá aí na Inglaterra, tem outra amiga aí que tá na Espanha, tem outra amiga aí que tá na Holanda, então, é bom eu só destacar isso aqui, e frisar direitinho, pra galera que tá território nacional, tá? Cidades, território nacional, pra que eu possa enviar um suporte, caso você deixe sua cidade aí, e seja a cidade que eu já escolhi. Lembrando, eu escolhi uma cidade, se algum amigo, der um salve aí, e falar, né, deixar aí nos comentários, qual a cidade que ele tá falando, e foi a cidade que eu já escolhi, aqui, você vai ser o escolhido pra ganhar um suportezinho desse aqui. Lembrando, já foi pra São Paulo, tem umas 5 pessoas aí em São Paulo que já ganhou ele, Paraná tem 2 pessoas, Espírito Santo tem umas 3 pessoas, Bahia também tem umas 5 pessoas que já ganhou ele, Santa Catarina tem 1 pessoa, Minas Gerais tem 2 pessoas, Rio de Janeiro tem umas 500 pessoas, e é isso aí. Então, já tem muitas pessoas que usam esse suporte, valeu? Tem uma galera que eu já abençoei, e tem uma galera que viu os vídeos, alguns vídeos que eu coloquei no canal do Youtube, na plataforma, e acabou aprendendo a fazer. Lembrando, tá? Não é difícil de fazer, é fácil de fazer, só é difícil de encontrar esse fio. Então, galera aí, que vê alguém fazendo aquela manutenção na esquadra de futebol, pode ficar atento, porque é o fio que a gente usa pra fazer esse suporte, é aquele fio que eles usam pra fazer a manutenção na esquadra de futebol. Então, esses descartes, que é o esperacinho de fio, sempre dá pra fazer um suporte, a maioria sempre dá pra fazer um suporte, então, fica ligado aí, valeu? Que você vai conseguir adquirir um fio aí, vai fazer seu suporte, custo-benefício, não vai gastar nada, só vai investir 5 minutinhos ou 10 minutinhos do seu tempo, beleza? Fazer um suportezinho assim, ó, chique como esse, tá? E é isso aí, valeu? Pessoal, quero pedir pra você aí, se você não é inscrito no canal aqui ainda, corre aí, se inscreve. Se gostar desses vídeos bobo que sempre tá aparecendo aí, não deixa de deixar seu like, deixa seu like pra fortalecer, assim a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo alguém gostou e vai indicar pra mais pessoas. indicando pra mais pessoas, automaticamente a chance de eu lançar mais conteúdo é bem maior do que eu não lançar. Primeiro porque, se o YouTube envia pra mais pessoas, mais pessoas vai ter acesso, mais pessoas vão entrar em contato comigo pra querer saber a respeito de algum conteúdo, então, sempre vai ter um conteúdo novo e todo mundo vai ganhar com isso. Quer dizer, possa ser que eu ganhe mais, né? Porque, de acordo com a visualização, o YouTube, ele tem uma tendência de bonificar o criador do vídeo, né? Pelo vídeo postado. Mas, se vocês também não visualizarem, essa bonificação acaba não vindo. Então, não fica com essa não, de, ah, não vou visualizar o vídeo do cara não, porque o cara vai ganhar X, vai ganhar Y, vai ganhar... Não esquece quanto que o cara vai ganhar. Visualiza, curte, compartilha, comenta. Entendeu? Vai que o cara comece a ganhar e, depois, papai do céu incomoda o cara pra lembrar de você. E aí, se papai do céu incomodar pra lembrar de você, filho, pode ficar tranquilo. Porque a provisão vai chegar na tua vida. Então, se você tem um contato com o cara lá em cima, sempre conversa com o cara lá em cima, ó. Manda esses caras lembrarem de mim. E aí, mano, os caras lembrando de você, tem 99% de chance do cara lá em cima incomodar o cara e o cara te procurar pra te abençoar. Ah, isso aí é papo de maluco. É papo de maluco mesmo, filhão. Mas a palavra de Deus vai dizer, 1 Coríntios 1, 27, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E que usa as que não são para confundir as que são. Então, é a loucura, entendeu? Que Deus usa. Então, não fica preocupado com o cara que é louco. Não, esquece isso. Cada louco com sua mania. Cada louco com sua loucura. Valeu? E é isso aí. Então, esse vai ser mais um vídeo aí do canal. Vai subir para o canal. Se você quiser fazer parte da família Anjo do Asfalto, fica à vontade para se inscrever no canal. Se não quiser, também não tem problema. Aqui você é livre para se expressar e para fazer o que quiser. Entendeu? Eu costumo falar que o canal aqui é nosso. Mas você tem liberdade para fazer o que quiser. Mas eu sempre falo, fazer o que quiser, contando que você evite de ofender outras pessoas que faz parte dessa comunidade, que faz parte desse canal. Entendeu? Então, sempre que você for fazer um comentário em algum vídeo, sempre se coloca no lugar do outro. Ah, eu vou fazer um comentário. Mas se eu estivesse no lugar do outro, eu gostaria de ouvir esse comentário? Não, mano. Esse comentário é pesado. Então, não faça. Por que para você falar para o outro é bom? E para você ouvir não é bom? Então, examine, analise e faça o que é bom. Faça o que é bom, faça o que é reto, faça o que é agradável. E Deus vai te proteger, te abençoar. Fora isso, possa ser que Ele te proteja, te abençoe ou não. Porque tudo que você semeia, tudo que você planta, você vai colher. Lei da semeadura. E na mesma medida que você medir o teu irmão, você será medido. Então, fica a dica aí. Beleza? Lembrando, nenhum de nós somos tão bons quanto todos nós juntos. E só Jesus é o caminho. Vamos para cima porque o topo é nosso. Fui! Agora, vamos lá. Obrigado.